Bom gente, estamos aqui fora, passeando. Peguei o kit dele aqui, que tem que levar. Vamos aqui, ó. Ele tá todo doido. Ele já queria sair, daqui a pouco o papai vai chegar no trabalho. A gente vai dar uma voltinha, fazer um assistindo de fotos. Ele tá vendo uma pessoa que ela tinha... Ai, gente. Vem pra cá. Vem, filho. Vem, filho. Filho, vem. Vem. Cadê o papai? Vamos dar uma voltinha. Gente, tá muito gostoso aqui fora. Vou mostrar pra vocês ali como é que tá o tempo. Gostoso aqui, ó. Gente, que lindo aqui, ó. É muito gostoso aqui. Sabe assim, fresquinho? Vamos pra cá. Ele ama vir na garagem porque ele é sábado do babo. É, gente. Quando a gente fala papai, ele fica triste. Senta saudade, né? Então a gente tem que falar babo. Então... Espero que ele não entende o babo italiano. Não, né, hein? Não, filho. Não. Não, 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 não. A gente vem aqui na garagem. E hoje, gente, ele tá com o lookinho. Olha, ó. Olha aqui. Olha o papai filho. Ai, meu pai filho. Gente, o tempo tá assim hoje. Tá bem gostoso. Eu gosto do dia chuvoso, mas... Ei, filho. Mas não por muito tempo, sabe? Eu gosto assim, pessoal. Olha, ó. Olha que lindo. Aqui tá o céu. Bem fresco. A gente tá no outono já. Tá bem gostoso. Ó, gente. Que lindo. Tá deitado aqui, ó. Folgado. A borboleta passando. Ele gosta de ficar assim, gente. Eu fico sentado aqui com ele. Pra ver a garagem. Ele é muito, muito folgado. Né, filho? Ele é muito pior. Bom, gente. Eu fiz aqui a sessão de fotos dele. Foi difícil. Mas a gente... Vai agora ficar lá perto da garagem. Vamos ver se o babo não te mandou mensagem. Nenê, nenê. Vamos lá ver o papai? Cadê o papai? Vamos lá ver ele, filho? O papai tá chegando. Em casa, a gente não pode falar, como eu falei pra vocês, que ele fica triste, né? Porque... Ai, fica com saudade. Ele é muito grudento com o pai. Então, pra ele ficar doido. Ó, gente. Tá assim com o louquinho dele hoje, né, nenê? Vamos lá, filho? Ele ama ir na garagem. Eu sempre encontro o babo, pessoal. Então, vamos lá pro pessoal, nenê. A gente indo lá? Vamos lá, filho? Encontrar o papai. Papai tá chegando. Vamos, filho, encontrar o papai? Vamos? Vamos? Gente, aqui ele tem lugar específico pra fazer xixi. E cocô também, né? Mas... a gente pega, põe água aqui. Então, a gente faz a nossa parte. Então, aqui a gente pode ser tranquilo. A gente pode ser de madrugada também. Vamos lá, filho. Vamos encontrar o babo. Tem gente chegando aqui. Ai, filho. Acho que ele puxa. Filho, na garagem. Garage, neném. Garage, garagem, filho. Garage. Ai, tá chegando a gente. Espera aí. Mofinho. 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 Perito dele. Te amo ele. Bem-vindo. Gente, ele já entende garagem. Eu vou dizer pra vocês como ele fica. Fica bravo. Ele não gosta. Olha o solzinho que gostoso. Papai não chegou ainda, mas já já ele tá chegando. Espera aqui, gente. Chegou. Papai vai colocar o carro na garagem. Calma. Calma. Deixa o papai colocar o carro na garagem. Papai, papai tá aqui. Ele tá aqui, ó. Tem que colocar o carro na garagem, gente. Colocar o carro na garagem. Não, filho. Vamos lá, mamãe. Vem aqui. Contra o barbo. Papai. Oi. 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 Oi, papai. Oi, papai. Tô chorando. Tá, papai vai descer. Oi. Tá, papai vai descer. Oi. 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 Tchau, tchau.